O deputado estadual Gessivaldo Isaías do Republicanos, que no ano passado participou da Comissão de Constituição e Justiça, garante que pretende atuar nas comissões no ano de 2022. Eu acredito que na sequência desse ano, como está encerrando o mandato, nós continuaremos ali na CCJ. E, de qualquer maneira, o que nós queremos é contribuir. Eu gostaria de que todos os deputados que fossem compor as comissões tivessem uma participação efetiva, independente do ano ser eleitoral ou não, porque nós temos que fazer também o trabalho do Legislativo. Então, eu acredito que todos os deputados vão fazer a sua participação. E quero dizer que a minha contribuição, até o último dia do mandato desse ano, o encerramento desse mandato, eu estarei fazendo aqui o melhor no Legislativo, na Assembleia do Estado do Piauí. O deputado falou também do formato das sessões plenárias diante do aumento de casos de Covid-19. Eu acredito que a sessão híbrida seria um meio viável, né? Até porque restrições nós temos aqui na Assembleia. Só entra na Assembleia quem é vacinado, quem tem duas vacinas. Ninguém entra sem ter duas vacinas. E o plenário, o acesso restrito. E cada deputado tem que ter também a sua responsabilidade de saber se está sentindo algum sintoma, se não está. E evitar o contágio para outro deputado. Mas nós estamos tomando toda a medida, distanciamento, álcool, gel. Você vê, eu estou usando uma máscara N95. Então, se nós estamos cumprindo, eu tenho três vacinas. Eu fui vacinado já a dose de reforço. Então, eu tenho que acreditar em Deus e acreditar na ciência. Porque a ciência me diz que eu não tenho 100%, lógico, de não pegar o coronavírus, mas que eu tenho um percentual muito grande de não pegar e também de se pegar ter um sintoma leve. Então, eu estou acreditando em Deus em primeiro lugar e estou acreditando também na ciência que diz que isso é a terceira dose reforça contra a variante.